Eu sou ao lado do Sr. Sérgio Rames, que é diretor da H-Soldas e vai comentar com a gente, prazer te receber aqui no... Obrigado, Niki. Quais são os diferenciais da H-Solda no mercado e a participação em feiras? Bom, Niki, a H-Soldas é uma empresa que tem 20 anos já de história dentro desse segmento metal mecânico e tem como grande diferencial um corpo de técnicos em soldas, soldas e abrasivos. Com a participação em feiras, o que ela busca é uma proximidade com seus clientes, mostrar as suas inovações constantes em termos de produtos, de soluções, novas tecnologias, soluções que permitam economia em energia, economia em resultado final de produção, ganhos de qualidade, especialmente de performance, de aparência do produto final. Então, essa que é a grande diferença da H-Soldas dentro de outros operadores do mercado de abrasivos e soldas. Obrigada, Sérgio, pela entrevista. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. O Sr. José Rames, que é o fundador da H-Soldas, está aqui do meu lado e vai contar um pouquinho pra gente a história da H-Soldas. José, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é nosso e eu fui convocado a depor sobre como surgiu a H-Soldas. Eu sou, na verdade, um profissional da área de soldagem. Estou no Sérgio há 40 anos, porque trabalhei 20 anos com uma empresa de São Paulo, na área de soldagem, e 20 anos a posterior eu vim montar e fundar essa empresa. O nosso grande diferencial é o nosso departamento técnico e produtos de altíssima qualidade. Nós deveríamos ser hoje uma das maiores estruturas da área de soldagem do sul do Brasil. Temos um excelente departamento técnico. Nós vendemos muito mais conhecimento do que produtos. Então, esse é o forte da H-Soldas. Parabéns. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.